Olha que interessante essas diferenças. Anota aí. Mas é uma conjunção, é o mesmo que porém. Já o mais com o i dá a ideia de soma, de quantidade. A, v separado sem h dá a ideia de comparação. A, v com h é o mesmo que ter, existir. Agente junto é uma profissão, é tipo FBI. Já o agente separado é o mesmo que nós. Mal com u é o contrário de bom, e mal com l de bem. A com h dá a ideia de passado. O a sem h é artigo ou dá a ideia de futuro. Haja com h é do verbo haver. Haja sem h é do verbo agir. Traz com z é do verbo trazer. Traz com s é posição posterior. Obrigada, quem fala são as mulheres. E obrigado, quem fala são os homens. Interessante, né? Compartilha. Tchau. Tchau. O que é isso?